Eu sou fã deste plano. E aí, luz, luz, luz. E aí vai Margarida. Adoro esta música. Que o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Uau! Eu te estranhei. Me debrucei. Sobre teu corpo. E duvidei. E me arrastei. E te arranhei. E me agarrei. E nos teus cabelos. No teu peito. O teu pijama. Nos teus pés. Pés ao pé da cama. Sem carinho. Sem coberta. No tapete. Atrás da porta. Reclamei. Vibra. 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 A qualquer preço. Te adorando. Pelo a pé. Vai lá senhores então. Até provar que ainda sou tua. Até provar que ainda sou tua. É pá, é pá, é pá, é pá. Vibra. Vibra. Obrigado.